Bom, muitos de vocês gostaram da trollagem e outras pessoas só vieram me xingar, sendo que eu fiz tudo pela zoeira e pelo humor de um vídeo bom. E bom, se vocês querem mais trollagem, por favor, me dê dicas de trollagem, porque eu tô com bloqueio de ideias de trollagem, eu quero trollar mais, tipo, eu gostei muito de trollar. Enfim, hoje eu vou jogar um pouco mais clean, mais slow, porque eu tô ficando muito pra trás. E, véi, eu quero falar uma coisa pra vocês, mas nada atualizou e eu derrotei um Goku nível 50, ele tropou o Super Saiyan Blue, pode ver que eu tenho dois. E eu tô com essas cinco Lux, então eu vou abrir aqui pra ver se eu pego alguma coisa de útil. Peguei outro Rei Demônio, pode ser bom, peguei outro Monarca, peguei um Instinto, que pode ser muito ótimo, e outro Slime. De espada, vamos ver se eu pego uma... isso daqui não é espada, é modo iniciar. Ah, eu comprei errada, mano. Pô, eu comprei errado, galera, eu jurava que isso daqui ia ser uma espada, velho. Tá, enfim, mano, eu vou fazer já os negócios de fusão. Pra fazer os negócios de fusão, vamos ver o que eu preciso, mano. Fusão, tá, eu preciso de 3 do 4, tá, do 4 aqui vai ser bem easy fazer, porque eu tenho na minha Shulker, tá ligado? Eu preciso disso daqui que eu não vou saber como faz, essa Mana Elemental. E o Chakra Despertado, ah, então é bem fácil fazer esse negócio de fusão. A Ada atualizou e mudou. Ah, eu voltei pra fazer tudo, eu voltei pra fazer tudo. Tem muita coisa nas minhas Shulkers. Ó, falei? Eu voltei pra fazer tudo, mano. Acho que eu só... ah, tem o Mana, sim. Mana, tá, eu não sei quanto eu preciso pra fazer da fusão, velho. Tá, mas eu vou fazer duas, vai, só por desencarro de consciência. Eu tenho que pegar os meus Chakra, nossa Mana. Chakra não concentrado, Chakra eu tenho pouco, galera. Se pau, eu vou ter que ir atrás de Chakra, então, hein? Eu vou ter que ir atrás de Chakra, galera. Caraca, então antes de fazer a fusão, eu vou ter que ir atrás de Chakra, só achar alguns ninjas. O ruim é que eu não tenho pilhagem, eu não tô muito afim de ficar abrindo as coisas agora, não. Mas beleza, só ir atrás de alguns ninjas. Aqui tem o Goku nível 50, fica vendo, ele vai dropar o Blue. Aí, ó, derrotei e ó lá, o Blue caiu aqui, viu? Tá, aqui tem o Scanor, vamos derrotar o Scanor, que ele é bem bom também. Pô, ali tem uns ninjas, mano. Bom que os ninjas andam tudo junto, cara. Só derrotar esses ninjas, talvez pode ser útil. Ah, já tenho dois Chakras concentrados, gente. E vamos lá pra ver o que eu preciso pra fazer a fusão. Ah, e o Kid Despertado, pô, o Kid Despertado é muito fácil fazer. Já vou fazer o Kid Despertado rápido. Galera, no meu Inven tem um item chamado Daishinkan. Será que é... Meu Deus, eu acho que deve ser forte. Tá invisível, é porque eu não atualizei a Adam, galera. Eu vou ter que atualizar a Adam. Caraca, mano, mas eu vou farmar antes de atualizar a Adam, então. Meu Deus, velho. O bom que eu tô derrotando muito o Mob, cara. E tudo no Hit Kill. Bom, rapaziada, eu farmei e voltei em modo Daishinkan aqui. Bem bonitinho. Eu derroto quase tudo em Hit Kill. Cara, eu acho que o PVP já tá on, então eu não vou perder muito tempo, tá ligado? Bom, eu deixei algumas coisas aqui nessa crafting table branca. E eu preciso saber o que que vem antes pra eu fazer a fusão, tá ligado? Pra fazer a fusão, calma, calma. Eu preciso desse que eu já tenho. O Kid Despertado, o GG eu já tenho. E esse daqui, na real, o Kid Despertado eu vou ter que fazer, galera. Tá, aqui concentrado. Eu vou ter que fazer o Kid Despertado, mano. Tá, é, o PVP já tá on, galera. O PVP já tá on. Bom, vamos lá aqui. Ih, que despertado, GG. Fiz quatro aqui Despertado já, sem enrolação. Esse meu Chakra aqui, Despertado. Eu vou ter que fazer o outro Chakra aqui. Que é, calma aí, esse Chakra, acho que é esse Chakra, não. Qual Chakra eu tenho que fazer? Eu não sei qual Chakra eu tenho que fazer. Calma, antes eu vou pegar tudo aqui. Meu Deus, eu tô com muito medo. Tá, eu preciso disso e disso daqui. Não guardo o resto. Agora eu faço... Nossa, eu fiz dois negócios de fusão. GG que eu fiz dois negócios de fusão, galera. Nossa, GG. Só que eu perdi minhas manas, pá, porque eu fiz uma errada. Pelo fato de eu ter feito a mais, eu perdi minhas manas. Meu Deus do céu, mano. Cara, eu perdi minhas manas. Eu vou ter que ir atrás de manas. Fraseado, eu vou fazer minhas manas, mano. Na moral. Só que antes de tudo tá tendo um negócio do Breno, cara. Eu vou lá ver, mano. Caraca, tá tendo um negócio do Breno. Eu vou indo farmando. Pegando todas as manas, não sou idiota. Tá, eu lembro onde fica. Eu vou ir farmando. Ó o Gabislow. Ele quer me bater, véi. Meu Deus, eu nem ia lutar com ele. Meu Deus, eu nem ia lutar com ele. Sai daqui, meu Deus. Meu Deus. Bom, quero ir no Breno, véi. Tô querendo ir no Breno. Bom, ainda bem que eu sei onde é, mano. Mas será que alguém vai desconfiar, mano, que eu era o Homem Invisível? Não sei. Tá, já sei onde tô vendo o Nick. Meu Deus. Crazy, mas é que ele sabe como entra aqui, mano. Cara, eu não sei, véi. Eu não sei nem como você sabe como entra aqui. É, eu falei, Nick? Qual é o episódio passado? Não, uma cômoda, né? O que que tá tendo isso aqui? É uma base? Ah, minha base secreta. O que que é isso? Não, calma aí, calma aí. Não, não, não. Volta, volta. Eu enterro isso, eu enterro. Ah, o enterro de quem? Meu cachorro. No episódio passado, ele morreu de causas não naturais. Meu Deus. Como assim? Porque você tá me olhando. Isso daqui é um modo novo? Você tá ligado que a culpa... É, você tá ligado que a culpa não é minha não, né? Do Renan. Esse aqui também é um modo novo. O meu? Ah, o meu sim. Eu peguei na luck. Qual que é o modo desse seu? Mano, ele é um modo celestial. Tipo, não, ele é verdade, né? Mas é verdade com alguma fusão? É só verdade. Eu acho que é verdade com anos, não? Sei lá, véi. Tu vai descobrir. Quer me dar um tapa pra ver? Não, mano. Você vai me matar isso. Eu só quero vir aqui ver. O Breno me chamou? O Breno te chamou? O Crazy falou que ia fazer umas palavras lá na hora do... O que é isso? Meu Deus, tem alguém explodindo aqui. Tem alguém explodindo pra tentar entrar? Não sei. Não sei, mas só sei que tá morto um aqui já. Nossa, ele tava explodindo mesmo? Sei lá. Tem medo de aqui, véi. Nossa, que otário, véi. Eu ouvi barulho de explosão, mas... Nossa, aqui, ó. Ah, aqui? Ele explodiu? Não, explodiu não. Quebrei. Ah, tá. Oxi. Que moleque estranho, mano. Ai, meu Deus. Como eu saí daqui? Saí. Vou pular. Caraca, que moleque estranho, mano. Então, mano. Você acha que eles vão fazer explodir as coisas? Os caras não podem ver uma base em paz e já querem explodir? Nossa, que moleque esquisito, véi. Meu Deus do céu. Esse bagulho de explodir base é tão ultrapassado. Então, né, mano. Então, 2018. É, mó bosta, mano. O cara vai ficar explodindo base, mano. Tudo isso é pra buscar atenção, será mesmo? Ah, deve ser, cara. Nossa, eu salvei aqui a... Ai, tá, ainda bem que não explode. Eu acho que explodiu. Eu acho que explodiu ali. Ah, não entendi. Você acha que foi o Creeper? Não, não foi o Creeper, não. Foi ele mesmo. É? Só que... É, não. Só que deixa eu te explicar. Coloca a TNT no chão aí. Você vai entender. Coloca um pouco longe. Você tem um isqueira aí? Pior que não. Calma aí. Pega um isqueira. É, coloca perto do botão. Explode ela pra ver. Pode apertar? Pode, pode apertar. Ela não vai explodir, né? Se meu Deus não estiver certa, ela não vai explodir. Olha só. Ah, então era ele mesmo? Era ele mesmo. Só que ele foi tão burro que o bagulho não explode. Nossa. Fiquei triste o momento de fragilidade desse. Ó, chegou mais gente aqui, ó. O Kratos. O Kratos? É, ó. De Deus do Tsutsuki. Nossa, mas ele ainda tá com esse modo ainda, mano. Então, né, velho? Caraca, Kratos. Ainda tá com isso, mano. E aí? E aí? Porra. Meu Deus. Então. Complicado que era uma base secreta, né? É, era pra ser, né? Nossa, agora deixou de ser secreto, né? Porque, ó, todo mundo chegando aqui, velho. E a lá, reuniãozinha de condomínio, rapaziada? Caraca, não precisa disso, moleque. Nossa. Tá aqui, mano. Beleza. Nossa, surgiu mais um. A base secreta não é mais secreta do que uma base agora, né? Eu achei que o Brian tá fazendo aqui, mano. Ele tá com o modo inicial ainda. E aí, bom? Tava até agora tentando explodir um negócio. Não, não. Não fui eu que explodiu. Eu vi o caminho. Utilize da mão. Tá me lagando. Ah, verdade. Foi o Tomã. Foi o Tomã? Nossa, estão tudo de tudo pra morrer. É verdade, cara? Bom, tá aproveitando que tá... Ué. Tem alguém invisível aqui, ó, descendo escada? Tem alguém invisível? O quê? Tem alguém invisível. Onde? Tá louco, mano. Não tem ninguém descendo escada invisível aqui, não, mano. Ah, eu vi. Aí, 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 ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Tem gente invisível mesmo. Ah, mano. Virou palhaçada. É o Renan, velho. Ih, rapaz. É o Renan de novo, mano. Ixi, mano. Quem é o Renan? Quem é o Renan? É o poltergeist do Inês. É o meu poltergeist. Ele anda comigo o meu tempo inteiro. É, inclusive, isso aí foi a principal causa da amostra do meu cachorro. Que, bom... Quer ver? Vamos ver. Calma aí. Calma aí. Vamos só ver se ele é meu amor. Ô, Renan, se é você, me dá um tapa aqui. Vamos ver. Ih, não. Não. Ih, não. Ih, ele deu tapa no Breno. Desafiou. Não, Renan, não. Não, Renan, não. É o Renan, ele me encheu. É o Renan, é o Renan. É o Marcos, é o Marcos. É o Augusto. Nossa, e esse gosta do Breno, então? Esse aí eu acho que tá com o Breno. Cara, mas enfim, ó. No último episódio, né, o meu cachorro veio a falecer aí por causa do conflito entre o Inês e o Renan. E acabou que eu tive que enterrar ele, né? Esse aqui era um quarto dele, mas vim aqui agora, vocês podem ver aqui, né, o enterro dentro de mim. Nossa, desculpa. Desculpa. O que era o nome dele? Caraca, você que vai entrar também, mano? Não, não. O cara tá tentando entrar no negócio aí. Bom, é que Minecraft, né, o bicho foi evaporado. Ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, palhaço. Ah, deixa. Então, incrível que essa base aqui ela é secreta e protegida, né? Graças ao a TNT não explodir. Então. Mas, bom, tá todo mundo aqui já, né? Coitado do Rock, né? Ele viveu tão pouco tempo. Então, quanto tempo ele viveu? Tanto, mano, tantas pessoas... Ô, peraí, Capitão, deixa eu ver o bagulho. Pode ser que... Cara ignorou. Dois pernas. Não, eu não quero causar briga aqui, tá ligado? Mas eu queria ver só um negócio. Ô, meu Deus. Agora é dois. Tá, agora tem que fazer dois de novo. Agora é dois. É que depois eu precisar de conversar com ele sobre isso, porque eu acho que o meu módulo dele, mano, é tipo... Ah, um tapa em cada um? Se nós vamos usar o negócio ao mesmo tempo, talvez quebre até o servidor, velho. Nossa. Sem brincadeira, porque é muito forte. Bom. Bom, mas aproveitando que tá geral aqui, né? Tipo, o Crazy falou que queria fazer mais palavras aí sobre o... Mas ele nem conheceu o cachorro, mano. É o cachorro mais... Ah, ele falou que queria, deixa eu ver. Mas assim, o Rock foi um bom menino. E hoje ele está sendo bom em outro lugar. Aqui na Terra, ele foi o melhor amigo do Breno. Agora lá no céu, ele tá sendo o melhor amigo de outras pessoas. Mano, o Rock viveu nem um dia, mano. Como que ele foi o melhor amigo do Breno? Ele... Oh, respeita, respeita, respeita. Cara, mancada aí. Foi um dia, foi o dia, mano. Foi o melhor dia da vida do Breno. O que você ia fazer se perder seu melhor amigo, hein? Se o quê? Perder seu melhor amigo, hein? O que você ia fazer? O cara tá cobrando as coisas... Ah, o Crazy. Era do Rock. Era presente pro Rock, mano. Era do Rock. Meu Deus. Agora o Rock tá dando alegria para outro dono lá no céu. Então, por favor, que todo mundo faça um minuto de silêncio para o Rock. Não tem cheiro, não tem cheiro. Vai em nenhum lugar, mano. Bom... Muito obrigado, gente. Pode falar, Breno. Agora aí, né? Acho que tem outro cachorro aqui fora, mano. Ih, é seu novo amigo, o Rock. Ele voltou? Ih, Breno! Renan 2? Renan 2? Quem é Renan? Não sei nem quem é o... Ah, não! Ah! Não, não, não. Não, não, não. Renan não, Renan não. Renan não. Nossa, né? Agora você amassou, mano. Ah, vai morrer. Vai me atacar, vai morrer. Vai me atacar, vai morrer. Nossa, agora você amassou, mano. Renan aqui não. Renan aqui não. Renan aqui não. Renan de 81. Sem Renan aqui. Quem é Renan, cara? Era um cachorro. É o poltergeist do... O cara colocou Renan, mano. Renan... Era um cachorro, mano. Era um cachorro, caramba. Mano, era um cachorro, mano. O Rock morreu por causa do Renan, cara. Confirmado, mano. Esse cara aí bate em cachorro. Você tentou atacar o Renan e matou o Rock. Nossa. Você derrotou dois cachorros? O cara matou dois cachorros. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. O Renan nem pode ser considerado cachorro. O cara tá bem guardinho, mano. Porque agora você tá falando que ali não era um cachorro, não. Sem Renan, não. Renan, não. Renan, não. Vai ter que rolar um julgamento amanhã. Nossa, amanhã julgamento. Não, amanhã vai ter que ter um julgamento, mano. Não. Qual que é o Cris tá voando agora também? É na T. Ele quebrou a T. Tá, amanhã... Ó, todo mundo que tá aqui, está escutando. Amanhã vai ter o julgamento de um cara chamado Inemafu pelo ato de bater em dois cachorros. Em dois cachorros aonde? Todo mundo aqui concorda. Como que você sabe os bagulho do Rock, mano? Por que vocês acabaram de falar aqui? É, isso é verdade. Não, mas você fez toda uma oração aí pro cachorro e você sabia onde ficava a base. Porque eu combinei com... Claro, tô vendo o Nick, cara. Eu sei ver o Nick. Sabe ver o Nick? Não, calma. O mapa é esse ganho. O mapa é gigantesco, velho. Um falou. Um falou. Um falou. É na vendinha do Khan. Eu sei na onde fica a vendinha do Khan. Que eu consigo saber pelo Ash, o Goku e o Naruto. Então eu passei por ele. Vem aqui. Nada a ver. Só isso mesmo. Nada a ver. Aí, eu achei a vendinha do Khan. Vi dois nicks e saí apertando todos no botão. Eu só acho que tem um impostor entre nós aqui, tá ligado? Não, não. Você tá falando isso pra tirar o seu da reta e... Tem um impostor entre nós aqui. Calma aí, rapaz. Um de vocês aí é o Renan de verdade. Calma aí, calma aí. A gente respeitou o amor, rapaziada. Vamos começar isso num lugar apropriado. Tá, é verdade, mano. Os caras nem respeitam, mano. Exatamente. Meu Deus, cara. Ah, não, mano. Você não vai colocar o nome de Renan de... Sábio, agora tá legal. Tá, enfim. Todo mundo que tá nessa sala e presenciou isso. Ah, não, mano. Ah, velho. Mata o Cris, mata o Cris. Não, não. Ô, Renan, dá até pra entender porque esse nome trouxe desgraça. Agora... Nossa, que palavra feia, cara. Enfim. Usa o Renan. Ah, não, a palavra não tem feia. Nossa, mano. Aqui o Inê usou, velho. O quê? O Renan, mano. Mano, essa merda desse Renan ficou me perseguindo o episódio inteiro, irmão. E aí, Breno, e aí, Breno. E eu vou saber quem é Renan, mano? Eu tô cagando e andando pro Renan. Ele que... Mano, ele quebrou a venda... Ele quebrou a venda do Khan. Ele acabou... Agora foi vacilo. Ele roubou meus itens. Ele quebrou a venda do Khan. Ele entrou aqui na base, grifou a base por causa dele. Um cachorro morreu. Eu vou concordar com esse Renan, mano? Eu gosto do nome Renan. Muito legal. Não, não, calma, calma. Ô, Breno, quem é o culpado do cachorro? Eu gosto do nome Renan. O nome Renan é muito massa. Mas aquele Renan e o Renan aqui do Guerra, não. Tá, enfim. Renan do Guerra, não. Eu posso, então, te falar uma palavrinha aqui? Bom, todo mundo viu um certo alguém derrotando dois... Na real, não. Fiz só derrotando um. É derrotando dois cachorros. Enfim, todo mundo acha que amanhã tem que ter o julgamento dele? Julgamento? Eu acho. Ó, palavra por palavra. Ó, palavra por palavra. Temchi, o que você acha? Com certeza, mano. Vai deixar esse salafrário livre, mano? Então. Cara, eu quero ver essa vergonha. Grinzo. Essa vergonha que você tá passando é no crédito, né? Só... Grinzo, o que você acha? Eu acho certo, mano. Tem que acabar com esse money aí. Kratos? Exatamente. Tem que ter os modos dele pra todo mundo. O cachorro não tinha nada a ver com isso. Verdade, mano. O cachorro não tem nada a ver com isso, mano. Ah, e ainda todo mundo viu ele derrotando o Gabislaw de graça. Verdade, verdade. Grinzo. Vocês vão julgar o quê, mano? Exatamente. E agora o dono do cachorro. Você acha que tem que ter um julgamento? Sim, mano. Você tá me perguntando pra mim ainda. O cara matou meu cachorro na minha frente e acabou de matar o outro também. Caramba. Então, julgamento do Inemafo amanhã. Seu julgamento está marcado pra amanhã, Inemafo. Olha isso. O que ele tá fazendo? Ele resolve... É o assassino. Ele resolve tudo com violência. Vou fazer o meu moda agora. E bom, julgamento dele amanhã. Meu Deus, mano. Cara, meu Deus. Tem que ter o julgamento desse homem, cara. Ele não para. Ele não para, velho. Ele literalmente não para, mano. Na moral. Então, vamos lá. Obrigado.